1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo nos diz que a ressurreição foi totalmente necessária para termos total perdão dos nossos pecados. Nós não choramos a morte do nosso Mestre, nem vamos visitar o seu túmulo e lamentar a sua morte. Pelo contrário, o túmulo ainda existe, mas o corpo não se achou. Seu túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Aleluia 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 Santo, Santo, ó Senhor Deus, o poderoso és. Simbita o Senhor, simbita o Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso Deus. Simbita o Senhor, simbita o Senhor, amém, aleluia, aleluia, eu sempre um grandioso Senhor, aleluia, aleluia, eu sempre um grandioso Senhor, aleluia, santo, santo, ó Senhor, poderoso Deus. Simbita o Senhor, simbita o Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso Deus. Simbita o Senhor, simbita o Senhor, amém, amém. 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 Amém.